A quem diga ser uma farsa o julgamento do chamado mensalão, mas não, não é uma farsa, é fruto de fatos. Ou era uma mesada o tal mensalão, ou era caixa 2, esse que todo mundo faz. Mas não há como dizer que há uma farsa. E quem fez, se fez, que pague o que fez. A farsa existe, mas não está nestes fatos que nós vimos aí. Farsa é, 14 anos depois, admitir a conta de votos para aprovar a reeleição em 98, Fernando Henrique Cardoso, mas dizer que não sabe quem comprou. Isso ao tempo que aponta o dedo e o verbo para as compras que agora estão em julgamento. A compra de votos existiu em 97, mas não deu em CPI e não deu em nada. Farsa é fazer de conta que em 98 não existiram as fitas e os fatos da privatização da Telebrás. É fazer de conta que a compra do governo de então não foi gravada em tramóias e conversas escandalosas num negócio de 22 bilhões. Aquilo derrubou um pedaço do governo tucano, mas não deu em CPI, não deu em nada e ninguém foi preso. Farsa é esquecer que nos anos PC Farias se falava em corrupção na casa do bilhão. Isso no governo Collor, eleito, como lembramos, com decisivo apoio na chamada grande mídia. À época, a Polícia Federal indiciou 400 empresas e 110 grandes empresários. A Justiça e a mídia deixaram para lá um inquérito de 100 mil páginas com os corruptos e os corruptores. Tudo prescreveu. Fora PC Farias, ninguém pagou. Aquilo foi uma farsa. Farsa foi, tem sido, o silêncio estrondoso diante do livro A Privataria Tucana. Livro que em 115 páginas de documentos e de uma CPI em investigação em paraísos fiscais, expõe os bastidores da privatização da telefonia. Farsa é buscar desqualificar o autor e fazer de conta que os documentos não existem ou são, aspas, velhos. Como se novas fossem as denúncias que agora, repisadas nas manchetes, buscam condenação a qualquer custo. Farsa é continuar se investigando os investigadores e se esquecer dos fatos que levaram à Operação Satyagraha. Operação que foi desmontada a partir da farsa de uma fita que não existiu. Fita fantasma, que numa ponta tinha Demóstines Torres e a Toma da Cachoeira. E que na outra ponta, da conversa que ninguém ouviu, teve o ministro Gilmar Mendes. Farsa é, anos depois de enterrada Satyagraha, o silêncio em relação a 550 milhões de dólares. Sim, por não terem origem comprovada, 550 milhões de dólares continuam retidos pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o que se ouve, se lê ou se investiga? Nada. Tudo segue enterrado, em silêncio. O julgamento do chamado mensalão não é uma farsa. Farsa é, isso sim, isolá-lo desses outros fatos todos e torná-lo único. Farsa é politizá-lo ainda mais. Como farcesco é magnificá-lo, chamá-lo de, aspas, o maior julgamento da história do Brasil. Farsa, não porque esse não seja o maior julgamento da história. Farsa, porque se esquece de dizer que esse é o maior, porque não existiram outros julgamentos na história do Brasil. Por isso, esse é o maior. Existiram, isso sempre, alianças ideológicas e empresariais. Na luta pelo poder. Farsa, porque ao final prevaleceu sempre, até que viesse o mensalão, o estrondoso silêncio cúmplice. Farsa, porque se esquece de dizer que esse é o maior julgamento da história do Brasil.